Olá pessoal, participei hoje da primeira reunião da Câmara Técnica de Combate ao Coronavírus na cidade de São Paulo. Essa Câmara foi instituída pelo prefeito Bruno Covas, tem a participação do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, além de secretários do Executivo. Participaram hoje da reunião o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro João Antônio, o conselheiro Dicei e o conselheiro Maurício Faria. Na Câmara Municipal participaram o presidente Eduardo Tuma, eu como presidente da Comissão de Finanças e a vereadora Patrícia Bezerra, presidente da Comissão de Saúde. E também participaram o próprio prefeito Bruno Covas e os secretários Mauro Ricardo, Rubens Rizzec e Edson Aparecido da Saúde. Mauro Ricardo do governo, Rubens Rizzec e negócios jurídicos. E, enfim, foi uma reunião, a primeira reunião, eu apresentei alguns pontos para o debate. O primeiro deles é uma preocupação que eu já expressei, a atividade econômica está diminuindo na cidade, vai ter que diminuir mais ainda, para que a gente não tenha um pico muito grave de doenças na cidade de São Paulo. E, com a atividade econômica diminuindo, muita gente pode ficar sem nenhum rendimento. Os autônomos, os informais e até gente que possa ficar desempregada. E é necessário que a prefeitura constitua um fundo de emergência que possa dar algum suporte financeiro para essas famílias. Como constituir esse fundo? Com recursos das operações urbanas, que tem muito recurso, mas para investimento em médio e longo prazo. E de outros fundos, como o Fundurbi, o FMSA, enfim, tem vários fundos da prefeitura que podem ser utilizados para isso. Com isso, a gente poderia ter por volta de 4 bilhões de reais, para que a gente pudesse dar esse amparo às famílias e também reforçar as ações na área da saúde. Também propus que se provocasse o governo federal para que as parcelas da dívida que a prefeitura paga todo mês, cerca de 300 milhões para o governo federal, fossem jogadas para o fim desse contrato. E, esse ano, o dinheiro que a prefeitura usa para pagar a dívida, também quase 4 bilhões de reais, fossem usadas para ações na saúde e para o suporte às pessoas que vão ficar sem renda. Só para dar um exemplo, se você tiver um milhão de pessoas sem renda, você, com 3 bilhões de reais, você pode dar até mil reais por mês durante três meses. Com 3 bilhões de reais, você atende um milhão de pessoas, um milhão de famílias. A cidade de São Paulo tem cerca de 3 milhões de famílias, são 12 milhões de habitantes. Então, a gente acredita que é possível. A área jurídica, tanto da prefeitura quanto do Tribunal de Contas, ficou de analisar essa questão e ela está na mesa para ser debatida e continuará no debate. A segunda questão que eu apontei foi a necessidade de dar o maior amparo possível a todos os servidores que estão na ponta, que estão fazendo atendimento, que estão ali, principalmente na saúde, mas também na assistência social, na subprefeitura, no serviço funerário, em todas as áreas essenciais nessa crise, para que eles possam ter o maior suporte possível. Desde ter o álcool em gel, o sabão, ter o equipamento de proteção individual, ter todo o amparo possível para que a gente possa ter servidores motivados nessa guerra. Falei que eu recebi reclamação de vários sindicatos, com reclamações em relação a isso, e que era necessário abrir um canal de negociação com os sindicatos, no sentido de essas demandas aparecerem rapidamente. A Secretaria da Saúde já informou que vai criar uma mesa com todos os sindicatos da área, com todos os sindicatos da área, uma mesa permanente para que, na área da saúde, isso aconteça. Eu sugeri que isso também aconteça em outras áreas, e a gente vai tentar uma reunião com a Secretária de Gestão. em breve, o chefe de gabinete do prefeito, que estava presente na reunião, também ficou de colaborar para que a gente possa abrir esse canal de negociação das condições de trabalho, dos plantões, enfim, de todas as condições de proteção dos funcionários que estarão na linha de frente. Coloquei a questão da população de rua, uma preocupação grande nossa e de outros, que se manifestaram na reunião, e também esse tema está sendo tratado, e a gente vai apresentar, talvez na própria segunda-feira, que teremos uma nova reunião, medidas concretas em relação a isso. Também sugeri que, para aqueles servidores que ficarão afastados, em particular os da educação, mas de outras áreas também que estão afastadas, possam ter antecipação do salário, que com isso eles possam fazer suas compras e evitar uma maior movimentação na cidade quando o pico da doença se aproximar. E isso, a gente acredita, a informação do secretário, é que em cerca de 15, 20 dias nós seríamos numa situação já de muitos casos na cidade de São Paulo. E a gente tem que trabalhar para que tenha o menor número de casos possível. Para isso, o meio mais eficiente é o afastamento social, é o isolamento na medida do possível. Estudos no mundo inteiro indicam que é necessário que se diminua a atividade de circulação de pessoas na cidade em por volta de 60%. É evidente, muitas pessoas trabalham, não têm condição de não circular, mas eventualmente alguém da sua casa pode deixar de fazer uma visita, pode deixar de fazer uma compra, ou quando for fazer a compra já faça a mais completa possível para evitar a circulação. Evitar a circulação é a forma melhor de se evitar o contágio. E a gente diminuindo a curva de contaminação e deixando ela mais achatada, como é o termo técnico, o nosso sistema de saúde tem mais condições de absorver. Existe um esforço de ter mais leitos de UTI, se estima que a gente precise de ter de 800 a 1.000 leitos de UTI disponibilizados na rede pública para que a gente possa trabalhar bem o atendimento a todo mundo. Por enquanto, existem cerca de 790 leitos já bem organizados para isso, mas é necessário que a gente consiga ainda mais. Se falou também da necessidade, e foi sugerido lá, de ações da Prefeitura em relação aos bancos, a FEBRABAN, no sentido de que as pequenas empresas, em médias, possam ter facilidade no seu capital de giro, possam ter um financiamento com pagamento e carência de longo prazo, para que a gente não tenha uma quebradeira de empresas nesse período tão difícil. Nos próximos 20 dias, o desafio é diminuir ao máximo a circulação de pessoas. Esse é o grande desafio. Então, adie qualquer coisa que não seja absolutamente urgente. Adie completamente tudo aquilo que não for urgente, fica o máximo de tempo possível na sua casa, evitando o máximo de circulação e de contágio. A questão da merenda escolar foi objeto de um debate lá, porque existe um nó jurídico que os técnicos estavam presentes. Ficaram de apresentar uma proposta o mais rápido possível, porque a Prefeitura já tem merenda estocada, vai vencer o que fazer com essa merenda e como distribuir a merenda para as crianças que não irão mais para a escola. 950 mil crianças, a partir do dia 23, não irão mais para a escola. Como fazer para alimentar crianças que necessitam dessa merenda. Então, esse é um desafio, mais do que logístico, que isso se resolve, é do ponto de vista legal, de que maneira isso pode ser feito sem responsabilizar os gestores. No nosso entendimento, nós estamos numa guerra, e todas as leis têm que ser flexibilizadas no sentido de a gente atender bem a população. Mas é preciso que esse entendimento não seja só nosso, da Câmara Municipal, mas seja também do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público, para que os gestores possam ter tranquilidade e tomar as medidas necessárias, sem depois ter que responder a processos. Mas, enfim, essa é uma questão menor nesse momento. O fundamental é que a gente possa atender a população. Então, a questão da merenda escolar está no centro das preocupações, na segunda-feira, na nossa próxima reunião, segunda de manhã, a gente terá já encaminhamentos para vários desses pontos colocados aqui. Então, essa foi a primeira reunião, e a gente vai estar informando a todo momento tudo que a gente estiver discutindo e os encaminhamentos que a gente estiver tomando. Também, que esse seja um canal que aponte problemas, que seja um canal de fiscalização, é um canal de sugestões e medidas que possam ser tomadas pela Prefeitura, e a gente vai estar levando através dessa Câmara Técnica, da qual eu faço parte. Um grande abraço, lavem as mãos, álcool em gel, e principalmente, se você puder, se manter em casa com o mínimo contato possível, e o mínimo de circulação de pessoas. Nós vamos vencer essa luta, mas depende de cada um de nós.